Vê legal pra não errar hein vagabundo, só os cria, dá o exemplo hein, divulga moleque Se tu queria um problema, acabou de arrumar Eu tava quieto no meu canto, tu vem me provocar Agora que eu tô bolado, pode perder a esperança Porque a cobrança chegou, só escapa velha e criança Esse é o bonde, esse é o bonde, esse liga irmão É o bonde do papo reto, não tem vacilação Na primeira eu dou um papo, na segunda eu dou uma coça Na terceira tu já sabe, é uma regra nossa Tu sabia do sistema, errou, problema seu Vai conversar com Deus Vai conversar com Deus Vai conversar com Deus Agora se bloco, o certo prevalece A cobrança chegou, mas é só pra quem merece Por quem bate sempre esquece, quem apanha tem memória A semeadura é livre e a colheita obrigatória Agora se bloco, o certo prevalece A cobrança chegou, mas é só pra quem merece Por quem bate sempre esquece, quem apanha tem memória A semeadura é livre e a semeadura é livre e a colheita obrigatória Vai conversar com Deus Vai conversar com Deus Vai conversar com Deus Vai conversar com Deus Escuta, escuta aí E abraça o papo E aí, está escutando Vem legal pra não errar aí, vagabundo Só os cria Dá o exemplo, hein Divulga, mulher Se tu queria um problema, acabou de arrumar Eu tava quieto no meu canto, tu vem me provocar Agora que eu tô bolado, pode perder a esperança Porque a cobrança chegou, só escapa velha e criança Esse é o bonde, esse é o bonde Se liga, irmão É o bonde do papo reto, não tem vacilação Na primeira eu dou um papo Na segunda eu dou uma coça Na terceira tu já sabe É uma regra nossa Tu sabia do sistema, errou Problema seu Pá, pum Vai conversar com Deus Vai conversar com Deus Vai conversar com Deus Agora se bloco O certo prevalece A cobrança chegou Mas é só para quem merece Por quem bate sempre esquece Quem apanha tem memória A semeadura é livre E a colheita obrigatória Agora se bloco O certo prevalece A cobrança chegou Mas é só para quem merece Por quem bate sempre esquece Quem apanha tem memória A semeadura é livre E a colheita obrigatória Crueldade não é nossa Mas às vezes é preciso Tá enganado ou no crime Se acha que é só sorriso Já seguiu o primeiro aviso Tu quer se fazer de pão Obedece quem tem juízo Manda quem tem condição Vai avistar a tropa Realidade é triste Quem avisa amigo é Maluco é quem insiste Tu sabia do sistema Errou o problema seu Vai conversar com Deus Vai conversar com Deus Vai conversar com Deus Escuta, escuta aí E abraça o papo Daí, ele está escutando Vem negar pra não errar E vagabundo Escuta, escuta aí E abraça o papo Só os cria Dá o exemplo, hein Tá escutando Divulga, mulher É zikafunk.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma Deixando os modinhos em coma